E aí, brother, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês, que tá falando é o Gerson M.Sales com mais um vídeo, sejam bem-vindos no meu canal, se inscreve aí, rapaziada, aquele rolê noturno, mano, colocar gasolina lá no centro, porque eu coloco sempre no local, né, porque, quem já é inscrito sabe, né, mano, eu coloco pelo aplicativo e vou ganhando pontos pra futuramente ganhar desconto, né. É daquele jeito, moleque, que é mais um motovoloco pra vocês, tá corrido, tá corrido, deixa o ônibus passar, é, mano, gasolina tá 5,5 e 40 parece, mano, tá cara demais, sério, louco, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal, moleque, lá que rapaziada, vai botar o GPS, né, quando eu ir, quiser ir em alguma localidade específica e não souber um caminho melhor, vamos pro centro, né, vamos pro centro, né, vamos pro centro, e essa moto aí na frente, brinca, rale Davison, na área, pra vocês, confortável, né, mano, cê é louco, por aí, pneu, 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 meu amigo, é um pneu de carro, viu, tô dizendo, é um pneu de carro, cê é louco, mano, a bengala com uma grana, freio a disco atrás, freio a disco na frente, se não tivesse mel, pastilha de disco do freio, o modo que é pastilha de um carro, cê é louco, mano, a brava, brinca, é isso aí, rapaziada, daquele jeito, daquele jeito, hum, fazendo freio, não, aquelas coisas, sempre tô fazendo freio, né, sempre, vamos entrar aqui, vamos ali, escapa original, vamos quebrar a bola, ah, pega, ei, encontrei ela aberta, é que sim, encontrei ela aberta, né, encontrei ela aberta aqui, rapaziada, é bom demais, que aí demora, demora e não é brincadeira, hum, agora o trânsito aqui, ó, esse trânsito aqui, tudo aberto, aí sim, moleque, ah, pega, atrás do ônibus é fogo, mano, atrás do ônibus, é pra adorar, olha a fronteira, Santander, tá de ônibus é fogo, mano, esperar um pouquinho agora aqui, né, ai, ai, se na gasolina vai acabar, tá na reserva, não demorando muito assim, que a gasolina vai acabar e não chega nem no posto de gasolina, não dá pra fazer um pouco, né, não dá pra comprar, não é fogo, não é fogo, a gente vai parar por mim, não tem outro GPS, brinca, a demora na febre um mais lá em cima da fechar vamos entrar no corredor né é louco é mais um semáforo vamos olhar para o retrovisor senão bato aberto isso aqui também demora um bocado é ele aqui é onde fica os ônibus e agora ferrou tudo e quando o trânsito tá com daquele jeito o posta logo ali vamos abastecer logo vamos por aqui de boa vai que o ônibus entra ali né aí complica tá pego abastecer como tá a fila esperar um pouquinho aqui né que a fila tá ganhando aplicativo no aplicativo aplicativo mamãe tá ligado a andar de moto à noite mano é sem tá chovendo também né claro é bom demais que é friozinho tal muito bom o clima outra coisa outra coisa só de boinha aqui ó sem pressa eu tô vendo o movimento e bota dá pra cá mercosul que é só para caminhar tá quase caindo o filtro atorando e olha pouco vem cá e daquele jeito vai sair né rapaziada um pequeno rolê noturna aqui fui abastecer senão vou filmar para galera né um rolezinho noturno aí sempre é bom sempre é bom né e procurando a buzina que mudou aqui né é acostumada com o outro o companhia da pop que é diferente um pouco só moto aqui ó e aí é pop aquele jeito a gente tá aqui a luz de neutro que não tá acendendo né tem isso ainda é muita coisa e agora semáforo e agora semáforo agora tá ficando escuro hein agora tá ficando escuro esse baúzinho aqui tira onda mano não modelo dele tem que comprar uma pra mim esse modelo aqui de baú tira onda mano vamos pegar a poupa vamos pegar a poupa vamos pegar a poupa moleque aaaah a poupa é fugitiva vamos pegar a poupa vamos pegar a poupa porque eu quero passar no carro calma banho porque aí e aí vamos ver se o cara pega buraco ó ai é foda oxe mora meu filho 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 pega a poupa pega a poupa mora meu filho Eita ai rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo Se a pop passa Ixi, marido Sino Acompanhei de novo Acompanhei de novo ela Meu retrocedor do meu Que jeito né mano Abril Vencedor pra sempre Jefes, teme sabes Na minha mente aparecendo Os questionamentos Se eu iria conseguir Joga fora meu tempo Muitos deslikes No meu vídeo Pouca visualização Nama Nama